NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! E bem-vindos ao Carto Chito, mais uma fase escura! É a primeira fase escura. É a primeira fase escura. Yeee! O Budega ilumina o cenário agora, luz dinâmica. Por que o Budega tá assim? Porque ele é... Fantasma. Então... É, essa fase você precisa do Budega pra enxergar. Ah... Na verdade não é uma luz dinâmica, na ver... Ah... Não, na verdade... Eu não sei. Ô Budega! Tá aí. Te liga, galera. Bom... Sério isso? É sério isso? Acho que você tem que usar ele rápido antes que ele para. Cara... Não... Vai, ele tem poder radioativo, ele ilumina o cenário. Corra! Ceia! É isso, é isso, ele vai apagar. Você tem que pegar o próximo agora. Meu Deus, é muito... Era isso mesmo. Caralho, velho. É isso, você não pode parar. Senão você fica cego. Cego igual uma barata. Tonta! Uma barata bem tonta. E vazia. Esse cenário é bom ou bonito? Agora você vai fazer... Budega! Budega! Ah, você não tem três? Achei que você tem três. Acho que não conta como três. Vamos Budega, vamos... Eu lembro dessa fase, essa fase é difícil. Nossa, eu tô ruchando aqui, tô com medo que apague. É o castelo do Neo Cortex. O castelo da Nintendo. Apaga aí, brother. Yeah! Boa! É o castelo dele? É, tem um monte de N de Nintendo. N de nariz. Como é bom respirar. É o castelo do Miyamoto. Miyamoto com... Uou! Uou! Você quase caiu! Droga! 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 Tu! Vai, meu filho. Vai! Eles precisam consertar esse corredor, porque tá foda, né? Eu concordo. Você vai pro banheiro. Você acha que o seu maior problema é ir no banheiro à noite chutar a cômoda? Não? Você é obrigado a ter um Budega pra ir no banheiro. Ele fica olhando assim, ó. Ele fica assim, tipo, do lado assim, ó. Aí você fica... Ô, Budega. Olha pro outro lado aí, cara. Aí ele fica pra ali e vira assim. Não consigo, uridaz, com alguém me olhando! Aí você vai no banheiro, você tem que passar por esse caminho aí, no escuro. Sem fazer barulho ainda. Você quer construir esse castelo? Uou! É Nintendo. Não foi a Nintendo. Foi o Dr. Nintendo. Ele não é o Nintendo. Ele tem um N, de Nintendo. Esquadrão Nintendo. Esquadrão Nintendo, avante! E daí ele tem um blog de meme, não entendo. Se o inimigo dele fosse S, seria cego. É... Olha o Sonic. Olha o Sonic. E N pode ser outra coisa, mano. Neo. Neo. Uou! Uou! Puta, cara! Foda, hein, bicho? Nossa, morri três vezes ali, já, eu acho. No mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo bate canal. Cruze, 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 tchau! Que? Que foi? Que isso? Tipo, não sei. Eu desenterrei bumbu lá, e você desenterra... Desenterra... Disney Cruise? Disney Club? What? É Disney Cruise, não era? É, eu falava club. Club? Não sei. Porque no início era. Era? Sim, no início era Disney Club, mas eu acho que... Eles não podiam usar esse nome. Porque Disney Club é um negócio americano também. É, e daí eles só tipo... Ah, muda pra Cruze aí, sei lá. Porque os caras só tá... Cruze! Pior nome, by the way. É, lembra... Sei lá, lembra... Sei lá, Caju, que era o nome protagonista, inclusive, desse seriado. Ah... Ah! Chocolate Cruze. Tem um bicho aí na sua frente. Ele tá andando, ele tá chegando perto de você. Já bateu na vida, sabe o que você fez? Uou, rato! Não gosto de rato! Eles morreram, relaxa. Ah, mas... Sai! Bandega! É bom que a expressão do Crash quando ele roda é bem... Sai! Rodando... É... Sai! Sai! Não gosto de rato! Não! Mas eu sou um roedor também. Maldição. Bandega! Cara, acho que o Bandicoot é um roedor também. Deve ser. Ou um marsupial. Putz! Eu acho que ele é um marsupial, honestamente. Ele tem... Ele tem nariz de marsupial. Sempre que você não sabe do que é uma coisa, você fala que é marsupial. Marsupial é tudo. É tudo. É tudo mesmo. Tipo... Cara, o que é esse bicho aqui? Como ele chama? Marsupial. Canguru é marsupial, meu. Então? E é um bicho super estranho. Cara, eu nem tô rinco! Não, é um marsupial. Não, eu nem sei o que é! É uma piada de Deus. De fato. Deus falou, eu tenho um senso de humor hoje. Mas eu morro de rinco! Não! Não! Tem um lá na frente. Uou! Uou! Hum... Deus pensou, ah, vou fazer um pato mamífero aqui que solta o ovo, tem veneno. Ele queria fazer só um pato. Aí alguém chegou... Ah, deu algo muito errado. Algo deu errado e eu vou... Ué! Fica assim mesmo, vai! Sem tempo hoje. Hum... Fodeu. Uh! O final tá aí. Vai pulando. Você passou por um negócio no final, você viu? Uau! Meu Deus! Você passou por uma foice... Como é que chama isso? Ah... Guilhotina. Um pêndulo da morte. Um pêndulo guilhotinado. Uma guilho... Tch... 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 Jaws of darkness. Tch... Meu Deus, é o tubarão da... da... da escuridão mesmo. Tch... Uau! Não, não tem... Não, achei que eu tava no mar. Uai! Olha, tem uma serpente. É uma Naja. É a menina que você não pode sair com ela. Senão ela só pede batata frita, pede cerveja, pede tudo. Eu quero... Pior mina. É uma Naja mesmo. Ela é uma Naja. E essa daí? Essa é uma aranha. Não sei do que você está falando. Viúva negra. Viúva negra. Essa não é forte. O bicho chega. Oi! O que é que é isso? Oh, oh. Come on. Você passou a primeira fase desse estilo. Agora é minha vez. É verdade. Minha vez! Vou falar em... Uou! Olha, a Naja está ali. Vem cá, mocinho. Ela está fazendo uma dancinha. Não, não é essa música. Era só uma... Morra. Né? Ela morreu mesmo. Ela voou. E essas lances assim, ó. Essas lances só põem. É do olho do bicho, ó. Sai mesmo. E ali tem uma boquinha, ó. Credo. Vai lá. Qual que é a perspectiva desse lugar? Eu não faço ideia só. É, então está meio diferente, né? Ó, essa faz igual. É, bem parecido. Eu apanhei! Tem morcego. Ah, os morcegos batem em mim. Tem morcego. Tem esmaga tudo. Tem... Esmaga tudo. O filme. Da Walt Disney World Resort. Ah! Droga. Maldição. Não fale mais da Disney assim. Tá. Ah, se eu tivesse pegado aquela maldita moranga. Olha lá. Falta uma. Falta uma manga. Uma moranga. Pitanga. A viúva negra. A viúva negra. Pô, cara, por falar em viúva negra, meu. Eu tenho muitas amigas... Viúvas? Não, feministas. Que horror. Eu tenho muitas amigas feministas, mas umas são um pouco mais extremas, sabe? Tipo... Que daí elas postam... Eu já vi elas postarem um vídeo no Facebook de uma viúva negra falando... Isso mata o homem! Sabe por que a viúva negra mata o macho? Mas a aranha falou isso? Não, a menina comentou isso, sabe? Porque a viva negra mata o macho depois de transar. E ela falou... Isso mata ele! Vingança! Sabe? Como se... Jesus. É, então é bem negativo isso, na verdade. Eu nunca matei ninguém. Não, eu sei, mas é só uma... É só uma coisa meio negativa. Eu não quero que me matem. Nem eu, eu também não. Na toa, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas sei lá, meu. Tem pessoas que têm que... Enfim, tipo... Que se sentem assim com... Olha que sacana. Eles param quando eu passo. É, então. Pelo menos eu posso enxergar daí. Uhum. E... Johnny! Be good. E... Mark. Vamos. Mark Man. Uou! Isso me lembra... Sonic. Sonic 3. Sonic 3? Sonic Knuckles. Ah, não. Tem uns disquinhos. Sonic, Sonic is underground. Sonic is underground. Sonic... Au! Jota. Babaca, essas lanças. Essas lanças são muito idiotas. Ah, não. Putz, daí! Putz, daí! Que chato! Que chato. Você tá me remendando. Ah, remendando. Eu não sei como é que é essa palavra. A remendando? Sempre ouviu essa palavra e eu nunca entendi ela. Eu não tô remendando o que você tá... Se fosse remendando, você ia falar par e eu ia falar ra. Quer dizer, a. Ah, verdade. Par, te. Eu falo te. Pô, viva negra. Pra falar em viva negra, eu tenho umas amigas... De novo. A mesma história. Olha o fogo pixelado, mal feito. Eu gosto de fogo. Sai. Eu não gosto de fogo. Queima, dói. Eu gosto desse fundo todo preto. Porque ele realmente funciona. Nessa fase ele funciona muito. Porque é escuro, é dark. E é tipo, meu, caiu ali e já era, mano. Virso, pelo amor de Deus, cara. A perspectiva dessa fase é muito ruim. Eu concordo. Eu não vou discordar. Ela tipo, como é que fala? Eu não sei onde eu tô quando eu tô em alguma coisa e tal. Aí eu fico achando que eu tô em outra coisa. O melhor é que eu tô nessa outra coisa. Aí a coisa me mata. Eu sei exatamente o que você tá falando. Olha, esse bicho. Põe. Sabe exatamente o que eu tô falando? Eu sei exatamente. E o foguinho ali? Eu vou te matar. Eu vou te matar, chubei. Nha. 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 Isso, boa. Budega. Budega. O mais importante é o... Vou chamar a fruta de... Manga, cara. Meu, pelo amor de Deus, a gente já entrou num consenso. Não é uma manga. Eu tenho certeza que não é manga isso. Claro que é uma manga. Deve ser uma fruta que só existe na Austrália, saca? Deve ser um bagulho que só um marsupial come. Você não é marsupial, você não conhece. É uma manga. É um berry. Não é um berry. Berry é pequeno. E berry vem de árvore, não de caixa. Manga também. São as forças do mercado. Mas manga você compra em caixa se quiser. E berry também, na verdade. Eu nunca comprei manga, porque meu avô sempre teve uma ped manga enorme. Como é que é o nome? É mangueira? Mangueira. É mangueira de fato. É mangueira de fato. A mangueira que usam pra jogar água também é mangueira. Todo mundo fica confuso. Pega a mangueira. O cara vem com uma árvore. E é por isso que dava pra tomar um banho de manga. É só pegar um banho de manga e jogar pra cima e esperar cair. Mano, olha essa câmera estúpida. Pula que vai ter um checkpoint daqui a pouco. Finalmente. Cara, checkpoint antes, pelo amor de Deus, meu. Ok. Pó. Pó. Da eco. Pó. Pó. No 1 não tem o nitro, então. É só no 2? Ah, é verdade. O nitro é só no 2. Entendi. O que é bom, porque o nitro deixa o saco. É mais um... Ah, desce ali. Mais um instante. Desce lá. Desce onde? Parecia ter bônus lá embaixo. Não. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Que zona é essa? É a dança dos pilares. É a dança... Quem descer por último, perde. Ó, cobra. Cobra. Ai, cobra feia. Azul. Olha. Essas merda que não dá pra ir, eu não sei como faz essas coisas. Cara, deve ser depois de zerar o jogo. Na real, deve ser diamante que a gente não pegou as gemas, sabe? É. Porque eles parecem gemas, não queijos. Eu preciso das gemas mesmo. Queijos. Não sei o que você achou que era queijo no começo. Porque era amarelo e tem formato de queijo. Ei, ei, ei. Galera chegando aí. Galera do chapéu. Ó, não. Morgersus. A galera do chapéu chegando aí. Vai arrasar. Checkpoint. 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 É o contrário aqui. Nossa, boa. Acho que tinha morrido, na verdade. Ah, é muito legal. Os aliens ficaram... Pô, fechou o negócio ali. E no próximo episódio de Cartuchito será... Mais plataformas no escuro.